Aleluia, Deus O mundo de tal maneira Que entregou o Seu Filho unigênito Pra tudo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Que amor é esse? Que amor é esse? Ninguém entende, não Ninguém compreende Um amor sobrenatural Um amor sobrenatural O amor de Deus Por mim e por você Um amor sobrenatural O amor sobrenatural O amor de Deus Por mim e por você Vem morar comigo Em minha casa Vem ceia comigo Em minha mesa Vem andar comigo No meu jardim Meu filho Vem morar comigo Em minha casa Vem ceia comigo Em minha mesa Vem andar comigo No meu jardim Meu filho Meu filho Meu filho Que Deus amou O mundo de tal maneira Que entregou o Seu Filho unigênito Pra tudo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Que amor é esse? Que amor é esse? Ninguém entende, não Ninguém compreende O amor sobrenatural O amor sobrenatural O amor de Deus Por mim e por você O amor sobrenatural O amor sobrenatural O amor de Deus Por mim e por você Vem morar comigo Vem morar comigo Em minha casa Vem ceia comigo Em minha mesa Vem andar comigo No meu jardim Meu filho Vem morar comigo Em minha casa Vem ceia comigo Em minha mesa Vem andar comigo No meu jardim Meu filho Meu filho, eu te amo Me dá teu coração, me dá teu coração Meu filho, eu te amo Me dá teu coração, me dá teu coração Meu filho